Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o final de semana de estreias e as estreias definidas, né? Claro que eu vou falar também da tabela do Campeonato Brasileiro, a CBF ontem divulgou, já tem a data do Grenal, já tem o primeiro jogo do Grêmio que vai começar o Campeonato Brasileiro fora de casa, mas a gente precisa falar da estreia do... precisamos falar da estreia do Diego Costa e até a conversa que teve, por que o Diego Costa não jogou o Grenal, baseado realmente no organograma que ele mesmo tinha solicitado para o Renato mas vamos falar sobre isso porque está chamando a atenção de muita gente que está acompanhando o treino, eu vi até o João Batista Filho fazendo um vídeo citando que ele está fininho vamos entender o porquê disso e o que tem a ver com esse período que ele pediu para o Renato e até o porquê que ele não ficou à disposição para o Clássico Grenal Tudo isso, depois da vinheta Esse vídeo para mais ágil assessoria, né? Tu está precisando de dinheiro, não está sabendo para onde correr, está precisando fazer um capital de giro Tu pode usar parte, o saldo, por exemplo, do teu FGTS Como? Chama mais ágil assessoria Aqui na descrição do vídeo tem um link, clica nesse link Conversa com a equipe da mais ágil assessoria que tem a expertise já de muitos anos nesse tipo de mercado Vai facilitar a tua vida, vai te tirar de qualquer burocracia E te dá tranquilidade de lidar com uma empresa séria para que tu possa resgatar o teu saldo de FGTS Descrição do vídeo, clica no link e chama a equipe da mais ágil assessoria O Diego Costa, logo que desembarcou em Porto Alegre, numa conversa que ele teve com o Renato Ele pediu para o Renato pelo menos 15 dias Só, olha, eu preciso de 15 dias para ficar realmente Claro, não estamos falando aqui de ritmo de jogo Ritmo de jogo ele vai pegar jogando Mas 15 dias para ficar na melhor condição física possível E aí, ao longo daquela semana Grenal, nós falamos muito Pô, mas espera aí, ele é um cara experiente, né? 15 dias vai fechar na terça-feira depois do Grenal Pá, não tem problema dele antecipar dois dias, né? E com 13 dias ir para o jogo A conversa que o Diego Costa teve com o Renato Que foi o que eu fiquei sabendo E por isso que chama atenção, até repito O João Batista Filho fez um vídeo dizendo que ele está fininho Porque o Diego Costa colocou para o Renato Que se ele jogasse o Grenal no domingo Ele não estaria ainda em 100% das suas condições físicas E aí é a preocupação de um cara que tem uma carreira gigante E que naturalmente não vai querer entrar num clássico Para não colaborar E não colaborando pagar um vale Já numa estreia dentro da casa do adversário Justamente num clássico Grenal Então o que aconteceu a partir daí? Se nós contabilizarmos lá, bom, na terça-feira Fechava 15, então 16 na quarta 17 na quinta 18 na sexta 19 dias Até o sábado amanhã Quando ele vai entrar em campo às 4h30 da tarde Para fazer estreia com a camisa do Grêmio Contra o Guarani de Bagé Então por isso que ele está fininho Porque a partir do momento em que ele não jogaria o clássico Grenal A gente nem contabiliza Não é a diferença só de dois dias Não, dois dias era o prazo inicial que ele pedia de 15 Então se ele estivesse atingindo os 15 dias Provavelmente ele tinha jogado no Grenal Mas a partir do momento em que ele tinha mais essa semana de trabalho Até porque o Renato já tinha definido Que não iria com os titulares jogar lá a Recopa Gaúcha contra o São Luís Naturalmente ele ganhou mais uma semana Por isso que ele está fininho e eu acredito que ele vai entrar realmente para dar conta do recado Eu sei Ah não, mas o Guarani de Bagé é um confronto diferente do que se ele tivesse jogado, por exemplo, o Grenal Bom, o Diego Costa precisa jogar Ele precisa a partir de agora, além dessa questão física Superar a falta de ritmo de jogo Ele não joga desde dezembro Nós estamos hoje começando o mês de março Então a gente teve praticamente o dezembro inteiro Porque o Campeonato Brasileiro terminou no dia 6 de dezembro A primeira semana ainda de dezembro Então ele não jogou o mês todo de dezembro, o mês todo de janeiro, o mês todo de fevereiro Então ele vai precisar desse ritmo de jogo Bom, uma outra estreia que está confirmada é o Grêmio no Campeonato Brasileiro O Grêmio vai começar jogando contra o Vasco fora de casa E já tem a data do Grenal, 16 de junho O primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro vai ser disputado na Arena Eu peguei aqui os jogos do primeiro turno, então é Vasco fora de casa Atlético Paranaense e Cuiabá na Arena Bahia fora de casa Joga contra o Criciúma na Arena Sai para jogar em Minas contra o Atlético Mineiro Aí depois joga em casa contra o Bragantino Joga fora contra o Flamengo Joga em casa de novo na Arena contra o Botafogo Vai jogar fora contra o Fortaleza Volta para jogar em casa o Grenal Sai para jogar contra o Atlético Goianiense Fluminense e Palmeiras em casa Depois tem o Juventude fora Mas aí é aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul Cruzeiro em casa São Paulo fora Vitória em casa E fecha o primeiro turno Jogando contra o Corinthians também fora de casa Aí obviamente que depois Acaba invertendo tudo Ou seja, o último jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro Queira Deus Podendo confirmar um título de Campeonato Brasileiro Vai ser contra o Corinthians lá em dezembro na Arena Diego Costa Caique confirmado Em função também da lesão do Marquezine Time completo para enfrentar o Guarani de Bagé Meu Guarani de Bagé Eu vou estar com os meus dois times do coração em campo Mas claro, nessa hora não tem dúvida A gente vai acabar torcendo para o Grêmio Eu não quero que o Grêmio maltrate o Guarani Eu quero que o Grêmio ganhe O Grêmio precisa dessa vitória dentro do Campeonato Gaúcho Te inscreve no canal, dá o teu like Aperta o sininho para receber as notificações Porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio Até daqui a pouco